Salve meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Game Nervoso, cara, se prepara nesse vídeo, olá, a gente vai falar de COD Warzone Cara, os leakers, os datamilers entregaram o jogo, já tá no Reddit, Twitter, que a Season 4 chega agora dia 14 de junho Bom, a gente vai falar sobre COD Warzone, então deixa um like pra fortalecer, segue a gente nas redes sociais Já sabe né, as lives são na Twitch, a gente tá jogando com inscritos, fazendo squad e rushando ressurgência e também a ranqueada, que é a novidade no Warzone Bom, sem delonga, vamos ao que interessa, a Season 4 chega agora dia 14 de junho, vai trazer um novo Battle Pass, novas recompensas, skins, armas E também, o que mais importa, o novo mapa né, vai tá rolando um novo mapa pra ressurgência, chama-se Vondel e vai se passar na Holanda Também vai chegar um desafio de camuflagens né, muitas informações vazadas e adições ao patch Algumas talvez sejam pra Season Reload, a Mid-Season e outras pra agora, dia 14, a chegada da Season 4 Seguinte, algumas informações vazaram, alguns dias atrás, dando conta do MW3 que vai chegar em dezembro E de atualizações que vão chegar pro MW2 e DMZ ao longo do ano E uma das coisas a gente já teve concretizadas, que é a chegada de dois novos operadores, o Alex e também o Kevin Durant Outras são dois novos operadores que chegaram hoje, é o Nick Marks e o Tim Detetman Vazamentos passados apontaram que iam chegar duas novas armas durante a Season Reload, essa última, e iam ser a Intervention e Tec-9 Agora a gente tem três novas armas, que vão chegar no início da Season 4 No entanto, nos vazamentos não diz quais são, a gente fica aqui na expectativa E fora os vazamentos que ainda estão pra chegar e se concretizar, a gente tem coisa que já tá valendo Que é o Nerf na Kronen, olha lá, essa arma aí, ela aumentou o tempo entre os disparos no single shot Aumentou o recuo também no single shot, diminuiu o alcance nos dois modos e diminuiu o HS também nos dois modos A Kronen é uma arma que tava sendo muito usada, encontrada no loot, mas a gente já sabe como é que é o Warzone, né? Também a gente vai receber dois novos modos, que são 6v6 e 2v2 Mapas chamados nos vazamentos como mapas principais e são voltados pro competitivo Também a gente vai ter reformulação, remasterização pra dois mapas, que é o Terminal e a Favela E também a gente vai ter Guerra e Ground War E também na atualização da Mid-Season, a gente vai receber uma atualização pro modo Spec Ops E uma nova missão pra esse modo Legal, né? Cara, a gente tá de olho pra tudo que acontece, tentando jogar a ranqueada com amigos e também Resurgência E tá dando bom, hein? Tamo juntando amigos na Twitch e ruxando nos adversários Se você gostou desse vídeo, deixa um like, segue a gente na Twitch As lives já sabem, hein? Tão acontecendo na roxinha, o link tá na descrição Vou ficando por aqui e volto na próxima Um grande abraço, fui! Aqui, 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 ó Foi, é nóis, foi, é nóis É, era porra Boa aí, a gente jogando junto, não ganha, meu Foi massa É, era porra Obrigado.